Hoje eu queria mostrar esse livro aqui, ó Que eu estou vendendo É um livro raro Raro, raro, raro de acupuntura O melhor livro de acupuntura que tem Então, aqui quero mostrar pra vocês Colocar aqui no banquinho Pra mostrar pra vocês, ó Tem a questão aqui do... Tem um carimbuzinho, meu No caso, na época da fisioterapia Que eu coloquei Mas olha só o estado de conservação do livro Tá praticamente novo, ó Fez até barulho agora das folhas Tá bem A encadenação tá inteira Tá novo, 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 novo Você tá comprando aí Quem comprar esse livro, ó Na minha descrição, o telefone vai estar no... No link aqui desse vídeo Você pode entrar em contato comigo Mandar um WhatsApp pra falar comigo Tá 100% Olha só, tô apoiando ele aqui Você tá vendo que a encadenação dele aqui tá ok, ó Tá tudo certinho É um livro bem bonito São muitas páginas Ó, só aqui essas 703 703, 817 No final, ó Aqui no final tem um carimbo também meu É só isso que tem O resto tá novo Com a recepção, ó As fotos Pra diagnóstico Pra ajudar você a diagnosticar Olha só Tá certinho Eu vou colocar o preço aqui no link Na descrição desse vídeo Você pode entrar em contato comigo É um livro que você não vai encontrar em lugar nenhum Olha só a encadenação Tá muito boa Tá bem guardado Eu sou bem caprichoso com relação a isso Apenas o carimbo nas páginas Que era o meu carimbo Mas agora eu não tô usando mais Esse livro E por isso eu decidi vender Passar adiante Porque eu nem atuo mais com a acupuntura Então se você atua Não perca essa oportunidade Entre em contato comigo por WhatsApp Que eu também posso entregar Eu vou colocar também no Mercado Livre Pra você ter toda a segurança do mundo De que vai receber esse belo exemplar Tá bom? Um grande abraço E até mais Tchau